Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar umas dicas aí de como escolher um sistema contábil para o seu escritório de contabilidade ou como escolher um sistema contábil bacana para você poder estudar e já ir aprendendo um pouco mais para quando chegar em um dia na prática, no escritório, você conseguir ter uma noção de como funciona o sistema contábil. Mas antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho, eu estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Faça com mais de 42 mil inscritos do mundo da contabilidade que já clicará no botão aí e o melhor de tudo é grátis. Dê também um like na página do Facebook, dê um joinha lá, facebook.com.br contabilidade tv. São mais de 15 mil curtidas, o público é de estudantes, contadores, auditores, professores, enfim, muita gente bacana do mundo da contabilidade já curtiu a página, só está faltando você lá. Pessoal, vamos ao que interessa que é estar falando aí sobre sistemas contábeis. O vídeo vai ser breve, não vou apresentar o software, só vou dar umas dicas para você de como pesquisar um bom sistema contábil. A realidade é a seguinte, existem vários hoje no mercado, por exemplo, aqui eu estou passando aqui uma visita no site Cuca Fresca, é um sistema contábil aí que fornece o Cuca Fiscal e Contábil, DP Cuca, que faz a folha de pagamento, tudo integrado. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar e entrar no site, você navega pelo Cuca Fresca, solicita demonstrativos, procura saber sobre a empresa, quem somos nós, soluções dos nossos produtos, tem um contato para você entrar em contato com eles, procura pesquisar, procura preço, procura estabilidade, procura aquilo que você precisa realmente. Então saiba que existem atualmente muitos softwares no mercado, um deles é o Cuca Fresca. O outro é o domínio sistema, muito utilizado nos escritórios de contabilidade, já tive o prazer de utilizar a versão de teste, show de bola também, assim como o Cuca Fresca, enfim. Tem opções muito semelhantes aí, você vai ter que ver o que te atende melhor, o domínio tem folha também, ele tem ali a contabilidade, tem também o fiscal, a escrita fiscal, todos eles integrados, semelhante ao Cuca, Cuca Fresca. Então você tem que fazer o seguinte, você liga lá no domínio, solicita um CD de demonstração, manda um e-mail para eles, procura ver os vídeos, procura ver os preços, tanto aqui na domínio quanto na concorrência, para tomar uma decisão correta e inteligente. Eu estou mostrando para vocês que existem vários sistemas, não vou testar agora, porque a intenção do vídeo não é essa, a intenção do vídeo é te ensinar a pesquisar e abrir assim a sua mente para se saber que existem vários softwares no mercado. Um deles aí, além do domínio do Cuca Fresca, é o NetSpeed. O NetSpeed tem ali também a versão de demonstração, você pode testar ele na sua casa, tem a versão contábil, tem a versão da escrita fiscal, da folha, gerenciador de escritório, todos eles têm, todos eles são bacanas, integrados, modernos e o que vai fazer você tomar a sua decisão é a questão do suporte, é a questão do preço, estabilidade e isso, para você saber, você realmente vai ter que pesquisar, não tem muito o que fazer, uma vez que, graças a Deus, tem muitas opções de softwares no mercado, então realmente você tem que pegar e testar eles. NetSpeed tem ali o AlterData, o AlterData tem, semelhante aos outros, departamento pessoal, contábil, escrita fiscal, você tem que procurar saber sobre os preços, tenta pegar a versão de teste, para ver se o sistema é estável, para ver se você gosta dele, se você se adapta com o layout, enfim, tem opções bacanas, o AlterData é uma delas muito famosas também. Se você tem um desses softwares aí, sistemas contábeis e tem interesse que eu apresente aqui no Contabilidade TV, entre em contato comigo, vou ter o maior prazer em responder, belezinha? Conta Mati, que é outro deles, sistemas conectados, integrados, tem aqui a versão Fenix na escrita fiscal, show de bola, enfim, semelhante aos outros, uma empresa grande, fundada em 87, muita tradição, não vou dizer quem que é melhor do que o outro, entendeu? Você tem que pegar, olhar o site aqui e testa, baixa a versão de teste, pergunta suporte se tem, vê preço e pesquisa, né? Se você quer montar um escritório, você tem que pesquisar. E Contab, atualmente no mercado, é uma promoção do mês, tem uns que faz promoção, enfim, dá uma olhada aí, ó, né? Na concorrência, pesquisa bem, o E Contab é apenas um deles, ó, tem uma versão de teste grátis, é, show de bola também, o E Contab, entre outros aí, muito utilizado, o Data 100 Pro, né? Já utilizei até aqui no Contabilidade TV pra fazer uma versão de vídeo aí, show de bola também, a versão de teste que eu fiz, né? Preço, nunca pesquisei, mas dá uma olhada lá, né? Dá uma olhada na concorrência aí, o Data 100 Pro, show de bola também, o Kalima, um projeto novo aí, né? Show de bola também, Kalima, você pode fazer o download do Kalima, fazer teste, ele tem uma versão graça pra você testar, né? Todos eles são super estáveis e pra você saber realmente qual que se adequa a sua necessidade, você tem que pesquisar e testar, né? O Jotec é interessante também, é uma versão em nuvem do software contábil, né? E eles ainda tem umas parcerias aí com o escritório contábil, né? Se você fizer uma parceria com eles, você tem, por exemplo, aqui, redução de 30% dos custos, e por aí vai, né? Show de bola, painel do contador, né? Cada uma dessas empresas fornece pra você alguma vantagem, né? E todas elas tem uma desvantagem, então realmente só com a pesquisa você vai conseguir saber qual que é bom. Eu separei mais um aqui, o Folha Matic, muito conhecido no mercado também, né? Mas existem vários, minha gente, tem o Folha Matic, tem o Nassajon, e muitos, muitos outros, muitos, muitos outros mesmo, né? Então a ideia é essa, é mais mostrar que existem vários softwares no mercado e pra você não ficar preso em apenas um. Vai lá, testa, né? Testa ele, pega a versão de teste, né? Vê se o suporte é bom, vê se tem manual pra você poder estudar, se tem treinamento, muitos tem treinamento em vídeo, outros tem treinamento presidencial, tem suporte por telefone, suporte online. Procura ver, né, preço também, e no final, né, toma uma escolha racional. Beleza? Não estou aqui pra fazer propaganda de ninguém, até porque ninguém paga pra isso, né? Mas se você tá assistindo esse vídeo aí, é de alguma dessas empresas, ou de outra empresa de software contábil, que eu não citei aqui, porque tem várias, e tem interesse de fazer uma parceria com Contabilidade TV, mostrar aí os vídeos, saiba que, né, eu estou a ter à disposição um e-mail, é isso aí, ó, contabilidade tv.com. A gente pode fazer umas parcerias aí, divulgar o sistema aí pros estudantes, ajudar os estudantes a aprender também, né? Porque esses estudantes são os futuros contadores de amanhã. Então se você tem interesse, né, fala aí, manda um e-mail aí. E se você é um estudante e tem dúvida, né, pô, Léo, eu gostei do vídeo, mas eu quero, assim, mais dicas, né, pra poder escolher um software bacana pro meu escritório de contabilidade, manda um e-mail aí pra te conversar, né, eu não vou fazer propaganda de ninguém, eu só tô tentando deixar bem claro que pra você escolher, existem vários, né, e como existem vários, tem que ver, vários itens pra poder escolher um que presta, né, um que presta, senão que seja adequado à sua necessidade, todos eles prestam, na verdade, né, mas um que seja adequado à sua necessidade. Então, você tem que pesquisar preço, tem que pesquisar suporte, tem que pesquisar estabilidade do sistema, tem que pesquisar um monte de coisa pra poder tomar uma decisão racional, né, essa é a intenção do vídeo. Belezinha? Muito obrigado a quem assistiu o vídeo, e até a próxima. Sucesso na carreira de contador, de técnico, auditor, professor de contabilidade, e seja lá o que for, né, que Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Fui!